O que sente, sinfonia nobre, life, hip-hop, hip, hype, bop, morte a falsidade Sinfonia nobre, hip, hype, bop, life, hip-hop, vida a verdade Vim e bota fogo na cena, mas quem assassina o sistema acaba morto em GOMOMONAS Se for para deixar o meu legado, pretendo fazer história no pique Ayrton Senna Canto minha vida em frente ao mundo Querem ver? Joguei! Essa mesa de missiva, lá o vai e vai, o que você querem ver? Joguei! Oh, 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 oh Ei, vou atacar, eu sei que esse que é perfeito Mas sabe que aqui você não é um energético Pois é, já percebi que você trava tempo Acho que você já tá virando MF Samsung Que trava, isso é que você até demandava Isso é comum, você sabe, aqui não vou te parar Pois é, é uma questão que eu vim observar Eu não vou te destruir, eu vou te ajudar Pra que você possa faltar Mas esse que eu sei que aqui você não perde tempo Pois você aqui não vai fortalecer pra caralho Vai te ajudar e ainda vai fortalecer o movimento É isso, é isso, é isso A classe não vai fortalecer o movimento É bem comum pra você saber como não compara Pois você é tipo minotauro pra ver É como minotauro apanhando o tipo UFC Apanha tudo o público que você perde Mas a questão que eu faço é como ideologia Pois você pode ser minotauro do UFC Mas eu prefiro mesmo a minotauro da mitologia Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata, mata, mata Olha só que eu te digo Já cheguei com a reforma Além disso ainda tirei medo Da vida de costa, nossa Olha só Fala apenas sem simpatia Por isso a terra já traga alegria Você já é um guardado Que chegou pra derrotar Você é lixo depurado Que nunca já vai tentar Cê sabe porquê Já roubei foi minha colônia Bota nem de zoa, nem de zoa Já corre nascendo em nova e postoa Uou Só você não é nada Larga de zoeira Nossa, que quebrada Nossa, você se meteu Minha nova enrascada Aqui você é um nega Aqui você pra mim é nada Uou 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 Não é de crer, é no começo não A pena não é o fim Só determina uma ação Nossa, isso tá aqui Cê sabe já vai porquê O que eu vou ter foi do começo Renascida cinza Porque hoje já tem preto Não é o Uou Uou Quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Ei, ei, ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei, 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 ei Eu parei com minha boca e pontua Pra escalar na sua cabeça Olha só o que eu te digo Aí já vai te oferecer Foi uma bala de copeta Olha só o que eu te digo Além da vida É só por uma canção Você que a vida Já cabe a gente É demais Porque você não tem canção É Você a pena é motivo de piada Nossa, eu rio Eu já jogo na cara Olha só o que eu te falo Olha o já pra trás Dossa, não vejo É nada Olha só o que eu te falo Além da vida Não é o começo Por isso que eu carimbo Ainda já mando comigo O inferno tem preço Uou Pode me dizer, mano, aqui eu passo Mas sabe que aqui eu passo o plano Você falou, pedi-me E você faz tempo Mas pra você, mano Eu sou o reano Sabe que eu passo o plano Mas você serve Mas sabe que você não entendeu E manda pro inferno Meu irmão Sou grande, talvez Pode me chamar de motel Ei, pode entender como vai Só que aqui eu não capo Que eu vim O cara falou que roubou a mãe Puta que pariu O MC é maníaco Uou Por isso que eu já vi Nessa levada Rodando a mãe Mano, tudo é essa ideia Pois, mãe, é sagrado Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Não tinha mais a meta Mas nossa Olha só que eu não sou o crime A gente pensou, ainda mordei Mordei ainda Foi com a sincera Você pra mim já me ame Ainda não vou ver a pena Pujar minha mãe Foi se eu ouvindo a essa Que estuda linda Subir nem a caixinha Não foi Porque você fala Fiderela Só que você é pra fumar Não sabe quem ainda É pra bota Pode pegar a fiderela Mano, vê Bota pra realidade Pois não é a de fada Fada Só que você não se vende Vende Pai, você nunca compreende Vende Pois você pariu de fada Mano, só que você não Vem a fente Nossa, olha só Apenas acendei Eu sou luz Além disso Pra ficar linda Depois que está acendendo Olha só Fala um pouco Além disso Que dó Conturação Ainda Cartilha Ainda Só que você é Tudo ruim Não dá O PCV Mas eu vejo Que aqui Você é um Boçal Você voltou Até de luz Tipo Cabelo Pessoa Que a gente Ainda não Chegou No Natal Tá Mas eu faço Essa mina Que é louca Mano Não sabe Que aqui Você é ausente Pois Papai Noé Não chegou Mas as tuas Não Chega É só Nem presente Volta de volta Olha só Que eu te digo Ainda Já tiro minhas Tuas Catanas Das costas Nossa Você apenas Aumenta Já te corta Ainda Com minha Navara Se estraçar Tua pina No meio Nossa E você não Sobra É nada Só que você falou Pé de catana Mano Vejo Que aqui Vou te falar Pra quem Eu quero causar Um pouco Da minha Deatma Hoje Eu quero Te mandurar Você disse Que ainda Disse Que é Dom Não Você tá Eu bebendo Sacoyaki Estudando É Sim É 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 O nicht Se não Você S'ta Rima E Nächte Ser Devam Estas Eu me Nunca Vejo E Aqui Eu não Mito A Sul A Extra É Com o Seu Pai Não Vai Te Bat Sinto